Ao todo, são nove praças de pedágio que são construídas pela concessionária Rota do Oeste. A concessionária também já concluiu as obras das praças de cobrança. Agora só falta a Agência Nacional de Transportes Terrestres publicar no Diário Oficial da União as tabelas das tarifas e a data para o início da arrecadação. Segundo a concessionária, a cobrança do pedágio é etapa fundamental para a continuidade do processo de transformação da rodovia. A ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, autorizou a empresa Rota do Oeste, que pertence ao Odebrecht Transporte, a começar a cobrança da tarifa do pedágio na BR-163 entre a divisa com o Mato Grosso do Sul e Sinop. Nove praças de pedágios ao longo da BR-163 entre Sinop até a divisa com o Mato Grosso do Sul. A concessionária Rota do Oeste instalou oito praças de pedágio que passarão a operar já a partir do mês de agosto. Os motoristas serão obrigados a pagar a tarifa. Por força de contrato, a concessionária tinha que, nos primeiros seis meses, tapar os buracos, sinalizar, corrigir alguns trevos e limpar as margens da via. Olha, Sinop, nós estamos aqui na BR-163, bem no canteiro central, no trevo aqui. Um dos trevos que faz o retorno, né? Você que está vindo em uma pista, quiser retornar no sentido contrário, você usa então um desses trevos. Porém, olha só, dando sequência nas reclamações, inclusive pessoas que passam por aqui, né? Motociclistas, motoristas, de forma geral, estão reclamando e com razão do mato, né? Já fizemos várias reportagens mostrando esse mato e entramos em contato, inclusive, com a Rota do Oeste, que sempre inventa aí uma desculpa, uma conversa, desconversa, diz que não é de responsabilidade deles, diz que a responsabilidade é quatro metros pra um lado, quatro metros pro outro. Porém, gente, isso aqui, olha só, é aqui no canteiro central. Se isso aqui não for de responsabilidade da Rota do Oeste, nada mais é, não é mesmo? Se isso aqui não for de responsabilidade da Rota do Oeste, nada, nada mais é de responsabilidade deles. Então, olha só a dificuldade, ó. Os carros que vêm do outro lado lá, eles já vêm quase escondidos pelo mato. Você olhando assim, de repente, aparentemente, fala, ah, não está tão alto. Mas está, olha a dificuldade que os motoristas têm, eles que vão fazendo o contorno por aqui, olha só a dificuldade que eles têm pra fazer esse contorno. Quando é um caminhão, um veículo mais alto, é fácil. Agora, quando é uma moto, quando é um veículo baixo, você imagina dois veículos baixos. Um de lá, outro de cá, a dificuldade que é, gente. Olha só, você olhando daqui, o veículo praticamente some, ele quase que desaparece. Ele quase que desaparece ali do outro lado. Realmente, a dificuldade é muito grande. Inclusive, nós recebemos hoje pela manhã, eu recebi uma ligação no meu telefone particular, uma de muitas, né, de vários telespectadores que têm o nosso número e que entram em contato com a gente, né, pra fazer aí a sua reclamação. Nós, como pessoas aí públicas, vamos dizer assim, né, estamos aí pra ajudar a sociedade, atendemos. Veja só essa ligação que eu gravei no meu celular de uma pessoa que passa por aqui e quase que teve aí um acidente grave. Confira. Alô, Fernando. Opa. Bom, meu filho, tranquilo? Não. É, Fernando, você dá uma ideia lá pro pessoal na TV lá, velho. Eu não tirei um cara fora da pista aqui agora, eu vou fazer a rotatória aqui da frente da Toyota, né, na BR, só que ali tem muito mato, né, cara? Uhum. E daí, eu não vi o motoqueiro. Quando eu fui entrar, o motoqueiro tava ali em cima já. Uhum. O cara do Matagal, não tinha como ver, né? Ô, louco. O cara só foi, ainda bem que o cara se machucou, né, velho? E nem arranhou a moto. Nossa. Aí é bom falar, né, a gente paga, né, a gente paga já a rotatória pra isso, né? Não é verdade? Porque eu fui entrar, não vi mesmo, velho. Por causa do Matagal muito alto, né? E o cara com uma motinha pequena, né? Uhum. Quando eu fui, tava aqui em cima já. Pô, o cara só puxou a moto. Você tava fazendo a rotatória, você tava fazendo o contorno. Isso, só que ali é alto o mato, né? Uhum. Moto baixo, você não vê, bicho. Aí eu peguei e fui fazer o contorno, o cara já tava em cima, né? O cara só puxou fora. Aí você tava de carro e não viu o motoqueiro que tava vindo e... Quase que tem um negócio grave, né? É. Se a gente pegasse ele ia arrebentar o cara. Uhum. Não, a gente já fez várias reportagens já. Ah, é? Isso aí. Inclusive, a gente já tava até falando ali com a rota e eles falam que não é de responsabilidade deles. Mas eles têm que tomar conta da rodovia delatral, né? Ah, com certeza. O que o mota agora é deles? Com certeza. Isso aí tá uma briga, né, cara? E assim... É que falta da morte, né? Pois é. Tem que ter uma mortinha pra dar algum problema. Senão não dá problema. É difícil, é complicado. Mas beleza, então, Fernando. Fazer o quê, né? A gente é fraco, né? Não tem gosto de bater nos caras. Não tem gosto. Pois é. Mas beleza. Beleza. Falou, abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí tá acontecendo diariamente. Você vê carro trepando por cima de meio fio, moto, pai, mãe ficando sem filho, né? Até a gente que é velho mesmo acaba morrendo, porque a gente que é velho morre mais rápido ainda num trânsito louco desse aqui. Ninguém respeita ninguém, né? E a sujeira tá, infelizmente, tomando conta. Mas eu acho que a gente tem que ter um negócio mais bem organizado, né? Alguém que tem poder lá ver isso aí, né, pra gente. Passou gente aqui tirando sarro e tá fazendo. Eu acho que pode até muitos estar dizendo assim, ah, esse índio aí é louco. Mas sou um índio, mas não sou louco. Eu só simplesmente sou um caminhoneiro, pago pedágio, pago meus direitos conforme é pra ser. Exercício na cidade há 27 anos e acho que isso aqui, alguém tem que tomar providência que não pode chegar a uma situação essa aqui. E infelizmente o troço continua. Então chega uma hora que vai irritando, irritando a gente e você acaba tendo que fazer o serviço. Porque, né, pode ser amanhã depois, assim como foi com uma pessoa de sorriso, uma pessoa seja lá de onde for, amanhã depois pode ser minha esposa que esteja passando ali, uma filha, um filho, um genro, né? Ou pode ser até a filha do prefeito, do governador que esteja passando ali e eu ver um acidente com eles num cruzamento cheio de mato desse jeito aí. Então, infelizmente, é muito crítico. Mas é muito dinheiro que entra no bolso e pessoas que não sabem usar. Porque se tem que cobrar pedágio, tem que cobrar imposto, tem que cobrar isso, cobrar aquilo, exigir dos motoristas, pessoas que tem carro, que tem moto, enfim, da sociedade que todos nós pagam. Isso é eu, você, que todo mundo paga. Eu acho que nós teríamos que ter alguma melhoria, na verdade. Se você vê bem asfalto, não tem. A Rota Oeste diz que está aí é porque tem melhoria, cobrar pedágio é para fazer melhoria. Mas, infelizmente, eu estou com 47 anos até hoje, região de Cuiabá para cá, infelizmente, tem vários lugares muito críticos que você não pode falar que é asfalto. Está mais para a estrada de chão do que é asfalto. Fiz isso mesmo porque também é um pouco fazer exercício, a barriga está um pouco grande já também. Fiz isso mesmo porque também é um pouco grande já também.